De improvisação, grita ele, ele, situamos essa cultura de improvisação, grita ele, ele, quem não quiser barulho vai votar em Bolsonaro! Aí sim, hein? E mais de três? Mas você falou que engolia, mas não engolia, até porque meu mano tá perdido Você é o Davi, só que eu sou o Samuel, eu tive que olhar pra tu pra ver que tu era escolhido Porque era eu que era o profeta, quando tu rima meu amigo não tá com a mente aberta Quando rima é pedregulho que não tem segredo, dentro dessa formada eu sou amigo negro Eu tinha vergonha de rimar, muitas vezes os parceras rimavam e eu ficava encolhido Hoje meu parceiro, eu sou escolhido, e por essa batalha eu já tô acolhido É por isso que eu brilho Nessa trajetória foi desverso, rimou mal, então volta e joga pra fora Falou que era acolhido nesse free, só que quem nasceu Elias nunca vai ser Davi Nunca vai ser Davi meu parceiro, eu já sigo aqui rimando nesse instante Você é Elias, você é jogador, só que o Dominique Toretto tá no toque do volante Você tá fugindo do assunto, tô falando de vida, tudo tá em um conjunto Fugiu do volante, mano na nevada, eu sou Salomão, que mato só com a queixada Ninguém consegue responder esse cara, todo mundo foge do assunto, a rima dele é rara Olha eu vou rimando meu amigo, entenda ZN, o mundo no gira em torno do seu amigo Eu não tenho na proposta, mas a batalha gira em torno da resposta Até porque você é um imbecil, seu ataque tu não responde, teu fistal ele é vazio De novo ele continua agora, eu tô surpreendendo, falei do assunto, sei que não tá respondendo Olha meu parceiro aqui nessa sessão, ladrão que rouba ladrão, terceiros anos de perdão Isso não tá seguindo não, e quem tá gritando não entendeu a conclusão Porque na minha quebrada ladrão que rouba ladrão, leva um pau e ainda perde a mão É isso rapaziadinha, muitas palmas nessa batalha, muitas palmas rapaziada É isso família, aqui do meu lado esquerdo Vinicius ZN Aqui do meu lado WN É isso família, aí rapaziada, vamos prestar atenção aqui no bagulho aqui, certo? É isso, então vamos, isso aqui é a votação Só quem gostou da rima e desempenho do meu mano Vinicius ZN Fórmula 8, o barulho! Ok, quem gostou da rima do WN, Fórmula 8, o barulho! É isso rapaziada, WN 1x0 Ninja, fórmula 8, o barulho! E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, uh-huh, uh Tem a gang, tem salsa, tem drip, tem swag Bata esse cara, mata esse cara, e aí Tem a gang, tem salsa, tem drip, tem swag, e aí Bata esse cara no trap, e aí, bata esse cara no que? Uh, uh, ye, uh, ye, uh, uh, uh Valeu aí pela atenção todo mundo, muito obrigado Cê falou que ninguém me respondia, pois eu disse agora até essa proposta Escuta o ataque e se faz de doido, inventa outro assunto e outra resposta Não responde quem tá se falando, é por isso da convicção É porque eu vim de uma geração que quando rima presta informação Mas eu não falei mal da gastação, meu amigo A batalha demicia, ataque e resposta, isso aqui é um conflito É tipo um julgamento e você tá errado Tu não nasceu pra ser réu, muito menos advogado Por isso não é meu parceiro, você é um infeliz Jesus é o advogado, Deus que é o meu juiz Mas você tá equivocado, por isso cê não inviça Quer ensinar sobre batalha, ensina o papo, a reza a vida Suave, eu sigo aqui fazendo, eu tô calminho Pois eu sigo rimando, caminhando entre espinho Tipo um porco espinho, eu vou te explicar Cê me chama de sony que tá difícil de alcançar Só que tu só respondeu com a rima repetida O sofrou, mas não rimou em cima da batida Ensino o papo a rezar, é por isso que é sem contradição Vou na igreja, ensino aos outros a respeitar minha religião Tô religião, por isso mesmo que eu tô ligeiro Respeito o católico, o cristão, o evangélico e também o terreiro É por isso que eu sigo rimando, capa até aqui, eu tô com os meus Não preciso desmerecer o seu Deus, pra poder engrandecer o meu Mas todos os meus são no céu, isso nem faz sentido Porque todos os deuses estão todos juntos Isso não é um conflito Buda crê em Rá, ela crê em Deus, e Deus é meu amigo Se não acredita nisso, é porque Deus não tá contendo Tem o Deus, tem Jesus, também tem o Oxalá Seu talento tá na praia, quem levou foi Emanjá Eu tô aí em casa, que aqui o WM deixa um salve pra NASA Quem levou foi Emanjá, essa rima não é boa Se eu jogar rimar na praia, ela aceita coisa boa Vocês tão entendendo meu mano, na contradição Tu faz uma rima do céu, tu ofende, porque não entende tua opinião Eu entendo minha opinião, olha parceiro, tá caguejando Eu caguejei, então não vou criticar, essa batalha cê tá me forjando Eu te jogar, essa é pra Emanjá Só que eu prefiro o microfone que é meu revólver Você tá rimando mal, se eu jogar você pra Emanjá, Emanjá me devolve Barulho pra batalha! É isso, rapaz, Zé Gil, aqui do meu lado o meu mano, o WM E aqui do meu lado o meu mano, o Vinícius e o CN, certo? Certo Quem gosta da gente, mano, o WM, vai muito barulho! Mas quem gostou da rima do Vinícius e o CN, vai muito barulho! É isso, família WM pra próxima fase, certo?